Trabalhei com vocês duas semanas com slide, certo? O primeiro estava relacionado à resiliência, certo? O segundo relacionado à determinação, certo? Vocês lembram, né? Vocês lembram? Confirmem aí para mim se vocês lembram ou não lembram. Esses dois conteúdos que foi trabalhado. Resiliência e determinação. Perfeito. Muito bem. Então vamos aqui. Hoje nós vamos iniciar o nosso segundo capítulo, certo? Que está aí na página 26. Vocês podem pegar o livro que está na página 26. E o tema é filosofia da existência, certo? Quando eu falo em filosofia da existência, aí vem o questionário. Você já se perguntou por que existimos? Certo? Eu faço essa pergunta para vocês. Stephanie, você já se perguntou por que você existe? Stephanie? Sim, tia. Perguntei já. Por que você se pergunta quando você se pergunta assim? Por que eu existo? Por que você nasceu nele? Tia, vem muitas coisas, assim. Por que a gente nasceu assim? Porque entre vários espermatozoides nós fomos escolhidos para ser fecundados? Aí fica essa interrogação na cabeça? Exatamente, você realmente fica se perguntando mesmo, né? Outra perguntinha que eu gostaria de fazer a vocês é o seguinte. O que você compreende por angústia e crise? Nathália, o que você entende por angústia e crise? Ah, tia, crise é uma coisa que você, sei lá, um momento, sei lá, angústia, um sentimento. Muito bem. Gostei do seu ponto de vista. Aí eu faço outra perguntinha que diz o seguinte. Você já entrou em crise, João Lucas? Você já entrou em crise? Depende da crise. É existencial, aquelas que você fica refletindo da vida? Eu estou lhe perguntando. Aí você já deve questionar, Lucas. Se fosse crise existencial, eu já tive muito. Porque quando é de madrugada eu estou acordado, eu fico refletindo sobre algumas coisas. Gostei do seu ponto de vista, João Lucas. Eu lhe fiz uma pergunta e você voltou com outra pergunta, certo? Agora, já que você começou realmente o debate, eu vou continuar. Realmente, pessoal, existe crise. Existe crise quando você está doente, né? Eu estou com uma crise de sinusite, né? Uma doença. Eu estou com uma crise financeira, que está relacionada ao dinheiro, não é isso? Eu estou com uma crise existencial, como bem falou o João Lucas. Essa crise, pessoal, eu me deparo pensando, eu me deparo com algumas dificuldades que estão acontecendo ao meu redor, ao social, certo? Crise, crise que o mundo está vivenciando. Isso, renite, uma crise de renite. Exatamente, isso aí também já é um tipo de crise. Muito bem, gente, gostei, viu? Do ponto de vista de vocês. E eu vou fazer outra pergunta. A pergunta que eu vou fazer agora é o seguinte. Quando você fica angustiado, o que você faz para melhorar? Ítalo, quando você está angustiado, o que você faz para melhorar? Tia? Deixa eu ver. Eu tento fazer alguma coisa que faça eu tirar esse gosto da minha cabeça, algum passatempo, coisa assim. Tipo, mexendo, sei lá. Sim, sim, sim. Gosto do seu ponto de vista. Pessoal, se eu estou angustiada, se eu estou assim, com um aperto no peito, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer algo, eu tenho que ocupar a minha mente, certo? Porque a partir do momento que você está com a sua mente ocupada, você não vai pensar em besteira. Muitas vezes, pessoal, essa angústia que você tem no seu peito, você não busca. Por quê? Porque você não consegue, você fica só pensando, você não tem o que fazer. Então, você tem que buscar fazer alguma coisa. Ai, tia, mas nessa pandemia, eu estou angustiada porque eu estou só dentro de casa. Mas dentro de casa, você pode fazer alguma coisa. O quê, tia? Eu posso ler um livro, eu posso tocar um violão, eu posso botar um caroque na minha televisão e cantar. Eu posso fazer zumba, tia, eu posso fazer zumba na minha casa? Pode, sim. Afasta o sofá, afasta a mesa e vamos dançar. Certo? E eu estou o quê? Limpar a casa, Laura. Com certeza, limpar a casa. Eu estou realmente fazendo alguma coisa que não pode, pessoal, eu passar o dia todo entrancado dentro do meu quarto, angustiado, como tem o que fazer? Ah, isso não pode não, certo? Eu tenho que buscar fazer alguma coisa. Porque essa história de ficar angustiada sem ter o que fazer, pode ter certeza, gente. Que mais angustiada você vai ficar. Certo? Então, isso é só para iniciar, certo? A nossa roda de conversa. Quando vocês observam aqui, vamos observar aí na página 26. Certo? Eu tenho aí a primeira gravura. O que é que você... Ô... Alberto. Na primeira gravura, o que é que você vê? Na primeira gravura da página 26. O que é que você visualiza nessa gravura? Tristeza. Tristeza, né? Aquela angústia, como se eu tivesse ali lotado de trabalho para me fazer. Ou então desesperado, porque eu tenho que entregar um trabalho e eu não consigo, não consigo de jeito nenhum. Então, eu estou aqui angustiado. Eu estou aqui em crise, certo? E o que eu tenho que fazer quando eu estou numa situação dessa? Eu tenho que parar. Eu tenho que respirar fundo. E tenho que esquecer o que está me angustiando. Porque eu estou angustiado. Eu estou desesperado. Mas eu estou ali, olhando para aquela atividade. Olhando para aquela quantidade de trabalho. Só vai me angustiar mais e mais. Eu tenho que me desprender naquele momento. Tenho que respirar. Tenho que sair. Tenho que tomar um ar. Para depois eu voltar. Porque angústia, certo? É realmente algo que vai prender até a sua respiração. Se você não tiver cuidado até morrer, você morre. De tanta angústia, de tanta preocupação. Deixa eu ver. Lívia, quando você olha para a segunda imagem, o que você vê? Lívia. Espera aí. Sete. Página 23, meu amor. Quando você olha para a figura ao lado, O que você visualiza? Qual a página? 26. O bebê? Não. Na maternidade. Não, ao lado. Ao lado do homem que está angustiado. Eu tenho outra imagem, uma imagem como se fosse uma esposa, Então, a mãe cuidando de alguém que está muito doente. Você vê o que aí? Oi? Um homem triste ou angustiado, como se ele estivesse passando por uma crise na empresa, né? Uma crise. Sim. Eu estou dizendo assim, Lívia. Esse que está ao lado do homem que está realmente angustiado. Certo. A Stephanie que está falando que é um médico, né? Um médico do SAMU. Isso você identificou como um médico do SAMU. Exatamente. Certo. E essa pessoa aqui, ela está o quê? Angustiada. Por quê? Porque está vendo que ele está muito mal. Né, gente? Se você for analisar, trazendo aqui para a nossa realidade. O que está acontecendo, pessoal, no nosso país, É uma crise angustiante. Por quê? Porque eu, certo, eu uso o livro, um ente querido meu, né? Se ele morrer, infelizmente, assim, eu não gosto nem de pensar, Mas se ele chegar a morrer em qualquer ente querido meu, No Covid-19, eu não vou ter o gosto nem de enterrar o meu ente querido. Aí, se você for analisar, pessoal, é algo triste, triste, angustiante. Então, é algo que não é nem interessante você pensar. Certo? É interessante você se cuidar. Isso é muito interessante. Se cuidar, se prevenir. Certo? Sim, sim, Lívia. Exatamente. Muito bem. No terceiro quadrinho, certo? Suyane. No terceiro quadrinho, o que você vê? Tia, é o que... É o do bebê? Do bebê. Eu vejo uma criança. Certo. Você vê uma criança. Vamos analisar o seguinte, Suyane. Vamos analisar que a mãe, né? Ela esperou nove meses pela criança. E quando a criança nasceu, ela não pôde ir para os braços da mãe. Porque ela teve que ir para uma cubadora. Certo? E... Não é uma angústia, gente? Você passa nove meses esperando o seu filho. Ansiosa, né? Com a vontade imensa. Difícil de viver, né? O roxime e tudo. Só que assim que a criança nasce, infelizmente aconteceu algo e ela tem que ir para a cubadora. Aí não é algo angustiante, pessoal? Tia, eu acho que depois do parto, a mãe pode ter tido uma crise de ansiedade. Sim. Sim. Eu gostei também aqui da fala da Stephanie, né? Que ela falou aqui, principalmente da mãe. Exatamente, Stephanie. A angústia da mãe, que a mãe está sentindo, né? A Lívia até comentou aqui o comentário aqui da Stephanie. É angustiante. Eu sei que o pai ele vai sentir, os familiares também, mas não como a mãe, né? A mãe passar nove meses, aquela ansiedade, e quando chegar no dia de viver, o rostinho da criança, a criança nasce e vai para a cubadora, né? É realmente isso, é desesperado. Sim, pode criar até depressão pós-parto. Sim, sim, sim. E também, seja, já era outra crise, né? Exatamente, Stephanie. Gostei. E o último? O último quadrinho, certo? O que eu posso visualizar nesse último quadrinho? No último quadrinho, Stephanie, o que eu posso visualizar? A tia está perguntando para mim? Sim, eu estou perguntando para você. Dá para ver um jovem que está feliz com ele mesmo. Com ele mesmo, certo? É como se eu estivesse em paz, se eu estivesse tranquila, certo? Sem angústia, sem crise, certo? E curtindo, certo? A natureza. Tia, o que eu estava comentando nos comentários, que o Brasil está passando por várias crises. A crise na saúde, crise na política, crise financeira, junto tudo está virando uma bola de neve. Aí está virando uma crise grande. Até o mundo, né? Essa crise da pandemia vai afetar todos. Vai virar uma crise global. Global, é o mundo, certo? Não é o Brasil, não é... É o mundo, certo? É o mundo. O mundo está realmente numa situação triste, angustiante. Só que você tem que se policiar com tanta angústia, né? Porque você pode, infelizmente, pegar uma doença que não seja pandemia e que também seja séria. Por exemplo, depressão, angústia, certas crises, crises, pânico, problemas psicológicos, tudo isso pode acontecer, certo? Então, indo aqui para a página 27, certo? Eu quero pedir à Luana para fazer a leitura do primeiro parágrafo. A filosofia e sua crise. A palavra crise tem hoje vários sentidos. Entre eles, o de alteração brusca no curso de uma pessoa saudável ou doente. Por exemplo, crise de asma, crise psicótica, ou de ruptura de um equilíbrio, crise nervosa. O de um estado de dúvidas e incertezas, crise emocional. O de tensão e conflito, crise política. O de complicação, crise diplomática. O de agravamento de uma situação, crise internacional. O de uma situação decisiva, crise dramática. E o de perturbação da ordem, crise social. A palavra, nos seus vários usos, guarda, ainda que de maneira suave, uma ambivalência que na sua origem é bem mais forte. Perfeito. Então, vocês observaram, pessoal, que aqui eu trabalhei o quê? Com crise psicológica, certo? É aquela crise, pessoal, que realmente afeta todo o meu corpo. Porque a partir do momento que eu estou com a crise psicológica, certo? Não vai ser só a minha cabeça que vai ficar com distúrbio. É o meu corpo todo, certo? Eu realmente vou ficar doente. Porque a partir do momento que eu tenho uma crise psicológica, vai mexer com todo o meu corpo, certo? Então, essa crise, ela é de suma importância. Por isso que quando eu olhei na imagem, ele está lá como se fosse um empresário, desesperado com tanta coisa, digamos que até com conta, com o trabalho que ele tem que entregar. E muitas vezes ele não quer sair daí, mas dali ele não consegue, mas ele não consegue fazer nada. Mas ele não sai daquele ambiente, ele fica pensando. Mas aquele ambiente, para ele, está fazendo mal. Eu tenho que sair um pouco. Eu tenho que respirar para entender como é que eu vou resolver a situação, certo? Então, é uma crise psicológica que eu tenho que conseguir, pessoal, resolver. Eu tenho que conseguir sair daquela situação. Porque a situação que está é uma situação grave. É uma situação séria. Certo? Eu tenho aqui também uma crise nervosa. Crise nervosa, pessoal, é uma crise, assim, que eu tenho que ter controle emocional. Porque o nervosismo, ele atrapalha qualquer estudante, qualquer profissional. Ah, tia, então a tia está dizendo que eu não posso mais ficar nervosa. É normal, certo? O nervosismo é normal. Eu vou apresentar um trabalho e eu fico um pouco nervosa, certo? Um trabalho que é avaliativo, trabalho de literatura, trabalho... É normal. O que não pode, certo? É eu ter uma crise nervosa. Essa crise nervosa vai fazer o quê? Atrapalhar o meu andamento. Uma apresentação. Muitas vezes, pessoal, eu sei tudo do que eu vou apresentar. Só que o nervosismo, a crise nervosa é tão grande, é tão grande, que quando chega na hora, eu falo. Eu não consigo apresentar. Então, eu tenho que trabalhar isso. Essa crise, eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar, certo? Trabalhar essa crise na minha existência. Como, Lidiane, que eu tenho que tentar ter uma apresentação, eu tenho que falar. Não precisa de pouquinho, mas eu tenho que falar. Por quê, pessoal? Porque o social, ele está aí, está entendendo? É você que tem que dar o seu melhor, certo? É você que tem que mostrar quem você é. Porque, infelizmente, hoje, na vida escolar, o professor, ele entende, ele dá um jeitinho. Mas na vida profissional, não tem um jeitinho. Se você não dá para a coisa, então você vai ficar de lado, certo? Vem o outro que consegue. Então, eu tenho que tentar resolver, curar essa crise nervosa agora, aos poucos. Certo, gente? E se tem uma coisa que o nono ano tem, é uma parceria. Eu sinto que o nono ano, não sei se é porque vocês já amadureceram, eu sempre questiono, certo? O nono ano, ele realmente amadureceu mesmo. Vocês realmente estão no nono ano, certo? Vocês têm realmente um perfil no nono ano. A postura na hora da aula, a hora de questionar, certo? E vocês também têm, assim, uma característica na hora que o outro está apresentando, certo? Então, vocês dão essa segurança. Quem tem esse sistema nervoso, pessoal? O nono ano, eu acho que agora vocês têm a possibilidade de resolver essa situação. Porque vocês realmente estão em família, certo? Nem toda sala é uma família. Mas o nono ano é uma família. É aquela família que eu posso confiar, certo? Nono ano, vocês... Eu tenho certeza que vocês podem confiar um no outro. Ok? Quando eu falo aqui na crise política, pessoal, eu estou... Está relacionada ao social. Ah, tia, eu não gosto de política. Mas, infelizmente, o social, ele trabalha política. Eu não gosto de política, mas eu tenho que vivenciar a política. Porque através da política está o quê? Porque a educação, a saúde, o saneamento, tudo, pessoal, envolve a política. Então, eu tenho que ter uma crise política social. Como, tia, que eu posso trabalhar essa crise política? Dando o meu ponto de vista, questionando, certo? Nada, gente, de brigar, e sim de questionar, de buscar dar o seu ponto de vista, a sua opinião. Porque vocês, se eu não me engano, daqui um ano, dois anos, vocês já estão voltando. Então, para eu me votar, certo? Eu não posso viver numa crise política. Eu tenho que estar inserido na sociedade para me dar meu ponto de vista, para me dar meu posicionamento, certo? Isso é que é chamado crise política. Eu tenho aqui também outra crise social. Quando eu falo aqui na crise social, pessoal, eu estou me referindo, ok, ao social mesmo. O que tem mais, o que tem menos. O mais favorecido, o menos favorecido, certo? É isso que eu estou falando realmente. Eu estou tentando mostrar que a crise social preocupa todos, preocupa. Quando você se depara, você liga o jornal, você vê uma desigualdade imensa, que passa totalmente do nosso sentido. Porque a desigualdade é grande. A desigualdade é grande, certo? E principalmente a situação que nós estamos vivenciando. Uma crise dessa de doença, que não tem leito para todo mundo. Que muitas pessoas vão realmente morrer. Porque está muito séria a situação. Isso é uma crise social. O termo é original do verbo grego crime, que tem o sentido de separar, tirar, distinguir, arbitrar, escolher, decidir, julgar, apreciar, contestar, explicar e interpretar. Assim, crises, enquanto ato de esperar, distinguir e interpretar, é inerente a toda atividade racional e caracterização própria da razão na sua capacidade crítica. Assim, em todo pensamento, cada formulação racional inaugura uma atividade crítica que estabelece ela mesma uma crise. Pensar é separar, julgar, interpretar. Em sua origem, a palavra traz a abivalência daquela situação limite. De julgamento em que se representa uma oportunidade. Mas também um certo risco, pois na atividade humana, não encontramos certezas absolutas em nosso julgamento. Exatamente. Muito bem, você fez a abertura assim. Excelente. O que eu tenho que fazer? Pintar, separar, certo? Separar o quê? Distinguir o certo e o errado. Escolher, certo? A melhor solução para resolver, né? Para me resolver a minha crise. Para me conseguir realmente diminuir tanta angústia, certo? Tanto nervosismo. Eu tenho que tentar, pessoal, no meu psicológico, ir trabalhando isso comigo. Por quê? Porque hoje eu estou na idade. Eu não, né, gente? Vocês estão na idade de mudar. Aí eu estou com essa crise, certo? Eu estou com essa ansiedade. Eu estou com nervosismo assim, nisso, para apresentar um trabalho. Só que vocês estão com nervosismo para apresentar uma sala de aula de vocês. Só que amanhã, né, bem próximo, vocês vão apresentar onde? Na universidade. Amanhã, vocês estão em uma entrevista, certo? Valendo lá o meu emprego. Então, você que tem, pessoal, que traçar caminhos, certo? Escolher, escolher o caminho que você quer seguir. Impondo limites, certo? Sem esquecer de impor limites. Nervosismo, todo mundo vai sentir. Isso a criança, o adolescente, o adulto, sim. Só que eu tenho que saber trabalhar com esse nervosismo, certo? Suyane, faça a leitura aí do próximo parágrafo, meu amor. Tia, está no termo, é? Não, está na página 27, onde diz assim, Antes de ser uma atividade do pensamento, a crise enquanto separação ou delimitação encontra-se ela mesma nas coisas. O mundo, este mundo que experimentamos e no qual vivemos é composto de múltiplas realidades que estão separadas das outras, ao mesmo tempo que compartilham de um único espaço e tempo. A unidade de cada coisa, sua singularidade, faz com que cada realidade limitada por seu próprio ser esteja separada de tudo que não é ela mesma. Muito bem, Suyane. Olha que a Suyane, pessoal, ela fez uma leitura realmente em cima da realidade que está o mundo, certo? Ansiedade vai sempre existir. Crise vai sempre existir, pessoal. Vai sempre existir crise financeira. Crise relacionada à doença, certo? Crise relacionada à angústia vai sempre existir. Só que eu que tenho que conseguir, certo? Separar essas crises. Eu que tenho que conseguir, certo? Conviver com essas realidades. Sou eu que tenho que conseguir. Não é ninguém, não, que vai conseguir por mim. Eu que vou ter que conseguir conviver com toda essa situação. E passar por todos esses obstáculos. Certo? Ingrid, lê aí pra mim, meu amor. Próximo parágrafo na página 28. Certo? Vocês estão abrindo aí duas, duas, dois, bebeia, né, gente? Pode começar, Ingrid. Pensemos no nosso nascimento. Não é ele mesmo uma crise. Um separar-se. Em outras palavras, o virar-se é o que observamos em... Em... Não sei se é a palavra. É uma crise da qual temos ampla consciência. A gênese de cada coisa é um processo de crise no qual cada coisa, ao adquirir sua identidade, separa-se das demais, se tornando singular. Todas as coisas estão imersas numa crise profunda. Muito bem, Ingrid. Olha aqui, pessoal. Se você for analisar o seu nascimento, você já tem aí, pessoal, um desligamento, certo? Você está o quê? Você está nove meses guardado, protegido, certo? Protegido de tudo, de tudo, de tudo, certo? Nem chorar você não chora, né? A partir do momento que você, né, é apresentado para o mundo, para o social, você já percebe que está em outra realidade, que está em uma crise, que a primeira coisa que acontece é choro, certo? E se você não chorar, o mestre já fica desesperado, aconteceu alguma coisa, a criança está com algum problema e joga lá uma palmadinha na bunda porque tem que chorar. Esse choro, pessoal, é o quê? É a existência que você está saindo, você está se desligando da sua mãe e está vindo para onde? Para a realidade, certo? Para o social, para algo novo, certo? Uma crise que você está já iniciando essa crise. Você está saindo do seu conforto, certo? Você está saindo da sua proteção e você está sendo apresentado para uma crise, para um novo, certo? A partir do momento que você saiu da barriga, você está sendo apresentado para onde? Para o novo, ok? Ítalo, faça a leitura do próximo capítulo, parágrafo. A crise é um impulso constitutivo da existência humana e da reflexão filosófica. É impensável o surgimento da filosofia sem a crise da religiosidade grega. É impensável a democracia e a tragédia sem a crise da filosofia pré-socrática. É impensável Sócrates, Platão e mesmo Aristóteles sem os sofistas para desafiá-los. Pode parecer desolador que estejamos aqui afirmando que as coisas são como são. E o que podemos fazer é responder a esse apelo da crise que nos interpela o tempo todo. Porém, as coisas não são tão ruins assim. Exatamente. Aí eu venho, né, nessa fala aqui que o Hidro questionou, eu venho perguntar para vocês que tudo tem uma solução. Tem uma solução? Tem, gente. Sempre tem uma solução. O que não pode é eu ficar, né, como na imagem aqui, com a mão na cabeça pensando. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Aí isso não pode não. Isso não vai mudar, não. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir em busca de soluções. Eu tenho que respirar e tenho que ter a determinação de dizer, eu vou conseguir. Eu vou respirar. Eu vou me acalmar. Certo? E vou tentar resolver a situação. Porque tudo é uma crise. E eu sempre costumo dizer aos meus alunos o seguinte, o que é bom, passa. E o que é ruim, também passa. Nada é pra sempre. Hoje eu estou morta de satisfeita. Eu estou rindo, 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 rindo. Mas essa minha alegria um dia vai passar. Hoje eu estou triste, estou chorando, estou acabada, destruída. Destruída, vai passar. Certo? Vai passar. Pode ter certeza que o que é bom, passa. E o que é ruim, passa também. Certo, gente? Gisele, leia aí o próximo parágrafo. O que é bom, passa. Quando eu falo pra vocês que tudo passa, né? Tudo passa. O que é bom, passa. O que é ruim, passa também. E esse outro parágrafo, né? Que a Gisele fez a leitura, ele nos pede a refletir limites. Ele pede que a gente coloque limite. Limite em que, Lidiane? Limite nas suas crises. Limite nas suas angústias. Aí eu estou sofrendo, eu vou ficar dentro do meu quarto, trancada, angustiada, sofrendo. Por que eu estou triste? Não, você tem que impor limites. Certo? Eu tenho que impor limites. Laura, lê aí pra mim o último parágrafo. Laura? Laura? Laura está aí, Laura? Júlia? Júlia, pode fazer pra mim, Júlia? Júlia? A Laura desenha aqui que não dá certo. Júlia está aí? Júlia? 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 Lavinia, pode fazer a leitura pra mim, amor? A Júlia está dizendo que o microfone dela travou, certo? Letícia L, pode fazer a leitura pra mim? Pronto. Muito bem. Lê aí, amor. Último parágrafo. A filosofia não é para os sábios, nem para os ignorantes. O que nós filosofamos é porque, pouco a pouco, nós descobrimos os homens. São sábios, descobridas, incertezas, carentes, mas desejos de consolação de saberes. O filósofo tal qual o amor era é intermediário em encontrar sempre o sábio e o ignorante. Sabe algo ainda que seja para a sua própria ignorância, mas deseja sabedoria. Por isso, a filosofia é carência, desejo de sabedoria, mas também a gente mais amizade com relação ao sábio. A filosofia é a especial mais nobre desse amor. Perfeito, amor. Obrigada. Então, pessoal, o que acontece? A filosofia, certo? Da existência. Ela está o quê? Ligada. A filosofia está ligada com a existência. Certo? Por quê? Porque está relacionada à crise, à angústia, ao limite. Certo? Então, existe o quê? Uma ligação, certo? Uma com a outra. Filosofia está ligada com a nossa existência. Certo? Resistência é essa que está relacionada. Há crises, há angústias, há limites, há alegrias, há tristezas. Certo? Tudo está ligado. Pessoal, olha, a nossa atividade de casa hoje, certo? Vocês vão responder da página 29 à página 31, certo? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder no próprio livro, certo? Em seguida, vocês vão tirar a foto do livro e vão colocar lá no Classroom, certo? Lá no Classroom, eu coloquei, certo? Atividade da página 29 à 31. Porque quando vocês forem postar para mim, fica bem mais fácil de vocês enviar o mesmo documento que está lá, certo? Porque um documento lá que existe, fica bem mais fácil para vocês enviarem para mim, tá bom? Então, atividade, essa semana não tem atividade de literatura, certo? Porque foi o trabalho que vocês me apresentaram. Então, não tem atividade de literatura, só vai ter atividade de ética. Mas a minha atividade agora, ela fecha no outro dia, certo? Até porque vocês estão tendo a atividade todo dia, eu não gosto de dar um prazo maior. Por quê? Porque muitas vezes o aluno faz a esquecer. Então, a minha atividade, ela já fecha amanhã, certo? Então, é interessante que vocês façam no turno da manhã, ou então hoje à noitinha, porque a atividade fecha amanhã, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, certo? Na próxima semana também nós vamos utilizar o livro. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou trabalhar dois conteúdos, certo? Relacionado a temas sociais, que foram os dois conteúdos que eu já trabalhei, né? Resiliência e determinação. E duas semanas eu trabalho com o livro, relacionado aos conteúdos, né? Que já veio dentro do livro. Que no caso, nós vamos trabalhar filosofia da existência, certo? Na próxima semana, nós vamos iniciar corrigindo a atividade, certo? E em seguida, continua com o conteúdo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Eu amei a apresentação de literatura de vocês. Vocês fizeram, assim, um show, um verdadeiro show, certo? Gostei bastante da participação de vocês por parte, né? Da nossa aula relacionada à filosofia da existência, certo? A Stephanie, você contribuiu bastante, como os demais também, certo? Continuem questionando, continuem sendo alunos questionadores, certo? Continuem sendo pesquisadores, certo? Questionem, perguntem, porque a partir de agora, né? O nono ano, ele já está voando. Quando você se deparar, você já está no ensino médio. E no ensino médio aí, você tem que ter sua opinião própria, certo? Você tem que trabalhar a sua existência, trabalhar o seu inconsciente, as suas angústias, certo? O seu buscar o seu melhor, certo? Então, essa é a minha observação e outra coisa, certo? Fiquem em casa, pessoal. A nossa cidade, infelizmente, né? Nós tivemos o nosso primeiro óbito, que foi muito triste, né? O Fábio, mais conhecido como Manchinha, ele lutou muito pela vida. Eu tenho certeza que ele fez de tudo, ele tentou, tentou, tentou muito, certo? Se eu não me engano, ele estava com uns 20 dias já internado lá no Picharamubim. Mas, infelizmente, ele não conseguiu, né? Então, pessoal, não existe um remédio melhor do que você ficar em casa, certo? Se previna, pessoal. Fiquem em casa, certo? Por você e pela família de você, certo? Beijo grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Agora vocês vão para o intervalo, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.